O ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, tem a pena aumentada na condenação da Lava Jato de 8 anos e 8 meses para 9 anos e 4 meses de prisão. Ele responde em liberdade pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. Durante as investigações, Genu foi apontado pelo Ministério Público como um dos mentores do esquema de propina na Petrobras durante o governo Lula. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, decidiram que João Cláudio Genu deve ter uma pena maior pelos mesmos crimes em que foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Segundo a decisão, a nova pena foi aplicada porque o réu tinha condições sociais e intelectuais de reconhecer e resistir à prática do ilícito. E nem o fato de ser réu no processo do mensalão petista o inibiu de seguir cobrando e recebendo propina. No mensalão, o ex-tesoureiro chegou a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos de prisão por lavagem de dinheiro em 2012. Mais dois anos depois, foi absolvido pela própria corte após recurso. João Cláudio Genu foi preso em uma fase da Operação Lava Jato em maio do ano passado e condenado pelo juiz Sérgio Moro em dezembro. Mas responde em liberdade por decisão do STF, que entendeu que a pena só deveria ser aplicada após a condenação em segunda instância, o que aconteceu hoje. Segundo o TRF, como ainda cabe recurso, o réu deve permanecer solto. O ex-tesoureiro, que também foi assessor parlamentar, foi apontado como um dos mentores do esquema de desvio de recursos em contratos de empreiteiras com a diretoria de abastecimento da Petrobras entre 2004 e 2014. Ele era tido como braço direito do deputado federal José Janene do PP, morto em 2010. Foi o partido progressista que indicou o nome de Paulo Roberto Costa para o cargo na estatal. O PP chegou a trancar a pauta de votações no Congresso para pressionar o governo Lula pelo cargo. Em delação, o ex-deputado do PP, Pedro Corrêa, diz que Lula ameaçou demitir o Conselho da Petrobras caso o partido não fosse atendido. Diga esse pessoal no conselho, se ele nomear para o Alberto Costa, eu vou demitir esse conselho e vou nomear outro. Segundo a denúncia, quando Janene era vivo, Genu ficava com 5% da propina. E após a morte do então deputado, o valor passou para 30%, que era dividido com o doleiro Alberto Youssef. Entre 2007 e 2013, a Força-Tarefa da Lava Jato identificou repasses de 4,3 milhões de reais, 125 mil euros e 390 mil dólares em propinas para Genu. Na apelação à defesa do ex-tesoureiro, alegava que o réu não deveria responder pelo crime de organização criminosa, já que o acerto da propina era feito apenas com Alberto Youssef, tese que não foi aceita pelo tribunal.